Outra região temperada também, a colônia do Uruguai, com uma arborização também de extrema qualidade, árvores de grande porte e ocupando também toda a área física da cidade. Pode passar. O leste europeu, que manteve também essa cultura da arborização, no caso Bratislava da Eslováquia. E, por exemplo, o que a gente pode fazer em Campinas? Aqui é um caso emblemático, o caso da Torre do Castelo. Ela era usada como uma caixa d'água, um monumento da cidade, ou do grande, que era uma das áreas mais altas da cidade, podia se observar toda a área de Campinas. E era totalmente egoizado. Num projeto de revitalização da praça, se justificou que essa revitalização precisava da remoção dessas árvores, mas que elas seriam substituídas e trazidas novamente. Até hoje a gente está aguardando esse retorno. Hoje ela é uma praça extremamente inóspita, o piso é branco, ele refleja a iluminação, e no horário de sol o arvino não atrai ninguém para ficar nesse espaço. Pode passar, Fernando. Como que poderia ficar? Volta. Pode passar. A própria população também funciona como polícia. Por quê? A população na rua, a violência fica inibida. E áreas abrasíveis trazem as pessoas para o convívio. Então a gente poderia também resgatar essa questão. Pode passar, Fernando. A questão da substituição de todas as redes de serviços públicos. Aqui a Avenida Barão de Itapura foi uma avenida bastante arborizada de Campinas. Hoje a gente tem essa realidade. A penetração das redes, das redes de utilidade e uma extrema poluição visual. Como que nós poderemos ficar? Pode passar, Fernando. A readequação paisagística, urbanística do local. De maneira a integrar todas as acessibilidades. A questão do cadeirante. A questão do deficiente físico. A questão do cego. A questão do cidadão comum. A questão das ciclovias e ciclofaixas. A questão de se tratar o rebaixamento da iluminação pública. Para não competir com a arborização. E de modo também a compatibilizar a passagem de todas as redes de serviços de utilidade no meio do leito carroçado. Porque é uma área que seria compatível a isso. Você define essa área para todos os elementos que são também primordiais para a vida urbana. Água, esgoto, a fibra ótica, o gás. Passando no centro da rua e permitindo que a raiz se estabeleça adequadamente. E a parte aérea da árvore também. Preservando a estrutura e as contribuições que elas fornecem na área urbana. Pode passar, Fernando. É uma utopia isso? Não. Nós temos cidades no Brasil que tiveram planejamentos urbanos que compatibilizaram a presença do elemento essencial à árvore. Marilhá, no Paraná, é uma delas. Ela foi uma cidade planejada e que priorizou a presença do verde em todas as vias e acesso de pedestres e automóveis. Porque sempre o cidadão tinha que desunfruir do benefício direto da árvore. Então é uma cidade que interliga, por exemplo, seus fragmentos florestais pela urbanização urbana. O cidadão pode caminhar protegido pela sombra. Com índices menores de sofrimento respiratório, doenças. Tudo proporcionado pela implementação da vegetação. Pode passar. Como que fica a vista de uma cidade assim? Pode passar. Como que eles fizeram? A questão do rebaixamento da iluminação pública. Lá, a questão controversa também dos cabos ecológicos que eu citei. O uso dos cabos ecológicos. Mas que não são, né, dos Spencer Cakes. Eles necessitam também de uma área de podo. O ideal é a área, é a rede subterrânea. Que a gente já evoluiu e já tem a tecnologia. Se vamos passar por um processo de reorganização, a gente vai ter que fazer da maneira mais evoluída. Tirando isso aqui da parte aérea e colocando na parte subterrânea. Projeto de engenharia, ele adequa, a engenharia existe para criar soluções aos problemas existentes. A árvore, embora também seja assunto de engenharia, ela não tem como ser alterada sua estrutura de copa, raiz e cal. Ela é um ser vivo. Eu faço manejo, eu a adequo. Mas ela não vai deixar de ser árvore, não vai, não vai, não pode se transformar uma árvore em outro elemento que não seja árvore. E a gente entender essa complexidade, essa característica dela. Pode passar. A questão do resgate, do respeito, contato das pessoas com as árvores. Essa aqui é uma imagem de Campinas, o córrego de Sarrão. Como as pessoas tinham uma outra relação com o elemento verde. As famílias iam passear nesses locais. Pela comodidade, pelo lazer, pela questão da cultura da civilidade, fazendo o que queriam dizer, etc. Pode passar. A questão da efetividade do uso do conhecimento técnico, o conhecimento técnico bem aplicado. Por exemplo, o meio de transporte aqui, que era o bonde puxado a burrico na época. A arborização conduzida acima desse meio de transporte, para não ser afetada pelo bonde. O morador urbano se influindo nesse sombreamento. Pode passar. E a questão da preservação da memória e dos patrimônios ambientais e culturais. Sem nós preservarmos nossa história, conhecermos o passado, a gente não tem também que evoluir. Campinas foi referência nacional na urbanização urbana. Por que chegou nesse estado de destruição? Parte, culpa o poder público, parte, culpa o cidadão, parte, culpa o próprio corpo técnico. Mas entender como nós fomos, referência e poder voltar. Para entender toda essa problemática, também vai ser um jeito de poder resgatar essa situação que Campinas foi com referência nacional. Ninguém é contra o desenvolvimento. Então, que ele seja feito de uma maneira adequada. Por exemplo, a gente tinha aqui com os prédios. Mas uma urbanização de qualidade entremeada ali. Que a urbanização amortiza esse efeito da urbanização. E só um dizer aí do Rubem Alves, que ele quer dizer o seguinte. Tempo da florada de Silipirunas e as flores, ao caírem no chão, formam um tapete amarelo fantástico. E ele chama isso de solo sagrado. Só que ao mesmo tempo, ele fala, lembra de uma voz misteriosa que falou a Moisés, de dentro da sarsa que ardia, tira as sandálias dos seus pés, pois o chão onde pisa é santo. Ou seja, se esqueci aí. O mano sagrado da Silipirunas seria sagrado, essa floração sagrada. Mas logo as vanas de casa vão varrer esse chão. Porque elas preferem o cimento e a ver limpeza. Então ele sente, né, isso dói, né? Por que que essa educação perversa fez com que as pessoas se tornassem cegas a essa beleza generosa das árvores, né? Transformando as suas flores em sujeira. Então, a gente vai estar aberto também, né, a receber denúncias, né? Isso aí a gente já está também divulgando. Para congregar, para agregar, né? Se quiserem anotar um e-mail de contato para estar enviando essas denúncias, nós estamos adropando essas denúncias. Já há um processo aberto no Ministério do Instituto, né? E a gente tem que estar também reverter esse processo. Essa é uma colaboração, né? Uma tentativa de ação direta, né, do cidadão, do técnico, da sociedade civil para efetivar essa transformação social. Então, a intenção de trazer tanto as noções jurídicas de cidadania quanto a questão do enfoque na harmonização urbana é que a gente possa cada vez mais agregar, congregar um número maior de pessoas, porque sozinhos, né, a gente não tem a força necessária para atingir esse objetivo. E só uma cidade mais... cidadãos mais instruídos, mais conscientes da sua função, né, vão conseguir atingir esse objetivo. Com poder público eficiente, com moralidade, com pessoalidade, com publicidade e com eficiência. É isso que a gente quer e espera, né? A gente só trazer essas palestras, né, e tentar também, por exemplo, com uma ação efetiva, por meio de um projeto, né, o Cambri Verde é difundir também essas informações que as pessoas possam levar para as suas localidades, congregar grupos, né, também aonde moram, e efetivar essa transformação social. Eu acho que seria legal agora a gente abrir uma discussão aberta, né, para questionamento, para dúvida, ou para se alguém também tiver alguma contribuição para fazer. Vamos fazer uma inscrição, Tereza, para o pessoal poder falar. Eu tenho...